Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 24 de fevereiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre declarações fortes que aconteceram sobre a inflação no Japão, do chefe responsável pelo Banco Central do Japão. A gente também vai falar sobre a nova onda de contratações e salários altos no segmento de componentes eletrônicos no Japão, que está em alta porque está recebendo muito investimento no caso do governo central. Mais informações também, atualização sobre um crime que aconteceu em um lago no Japão, em que cinco foram presos, dentre eles um brasileiro, que é suspeito de ter participado da morte de um adolescente. Também sobre a ameaça de bomba e que aconteceu a ameaça terrorista ali em um parque temático do Japão. Já falo tudo isso no conteúdo de hoje. Então, já sabem, se a gente começar, clica no botãozinho do like aqui para fortalecer o nosso trabalho. Mais importante do que a gente postar aqui todos os dias é você ajudar no engajamento do canal. Então, vamos lá. Primeira informação e algo que, para muitos, é óbvio, principalmente para quem mora no Japão, a inflação já é uma realidade para esse país e vai permanecer dessa forma por um bom tempo. Pelo menos é isso que diz o responsável pelo Banco do Japão, o EDA. Então, é uma situação nova para o país, o país está acostumado com deflação, tanto é que a taxa de juros das correções dos títulos públicos são bem baixas e também, no caso, os financiamentos de longo prazo, os empréstimos de longo prazo, também juros muito baixos. Parece ser uma realidade que pode mudar. Isso por conta das fortes pressões internacionais. O dinheiro que antes chegava ao Japão, principalmente nos títulos públicos, parece estar migrando para países como os Estados Unidos, que são bastante seguros, mas fornece uma correção anual muito mais atraente. Então, é uma situação que muda o panorama do Japão. E, claro, o reconhecimento de que a gente está nessa nova fase de inflação é importante para dar o próximo passo. Mas que próximo passo vai ser esse? A gente ainda não sabe. Pode ser uma elevação da taxa de juros no longo prazo, pode ser outras questões também. Então, a gente vai ficar aguardando e mantendo vocês informados. E, não é uma novidade também para quem mora no Japão, mas é um fato muito relevante de que o mercado de componentes eletrônicos está em alta. Depois de um ano, praticamente dois anos em crise, principalmente no Japão, com falta de, no caso, subsídios, matérias-primas também, para conseguir operar e expandir, agora o mercado de componentes eletrônicos não tem mais nenhuma desculpa. Recebendo muitos milhões de dólares injetados em benefícios para poder contratar, construir plantas, financiamentos de juros zero de longo prazo. E as empresas estão prometendo salários altíssimos. A gente está falando aqui de salários de, a partir de R$ 1.900 a hora normal. E, antes que me perguntem, ué, aonde que estão esses empregos? São apenas para os japoneses. Então, nesse momento, a gente não tem informações sobre vagas que pagam R$ 1.900 na hora normal em componentes eletrônicos que contratem, por exemplo, estrangeiros. Mas, claro, se a gente souber, obviamente, a gente vai trazer a informação aqui para vocês. E a TSMC, que é uma das principais fabricantes de componentes eletrônicos e chips no Japão, está aumentando, então, os investimentos. E, claro, vai abrir novas fábricas no Japão, contratar milhares de pessoas para poder ajudar na produção e resolver os problemas domésticos. Então, é uma mudança muito grande que traz uma nova realidade para esse segmento tão afetado de componentes eletrônicos no Japão. E uma mensagem rápida aqui para vocês que estão procurando passagens aéreas do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, aproveitem enquanto ainda restaram oportunidades de preço reduzido. As passagens aéreas em março, abril, maio, junho, praticamente, estão com preços absurdamente maiores do que estavam há meses atrás. Então, infelizmente, quem esperou para comprar na última hora vai pagar mais caro. Mas lembre-se, sempre há uma esperança. Algumas datas, mesmo em meses de alta temporada, ainda estão com preço reduzido. Então, se você quiser e tiver interesse, realmente, necessidade de viajar nos próximos meses, então manda mensagem para a GISAI, DDD 1193030101, coloco mais 55 na frente, para poder entrar em contato com a empresa que vai auxiliá-los a encontrar a melhor cotação para esse momento. Lembrando que as cotações são feitas por mensagem de WhatsApp. E agora, a gente vai passar para vocês uma informação sobre o índice Nikkei 225, que é a Bolsa de Valores do Japão. Esse índice que atingiu praticamente 40 mil pontos, inclusive, parece ser uma questão de tempo. Durante a semana que vem, a gente já deve ter esse patamar atingido. E olha só que interessante. A Bolsa de Valores japonesa vem em uma escalada de valorização desde o ano de 2012, ou seja, mais de 10 anos atrás. Ela foi já, ao todo, acumulou-se 8.933 pontos. E hoje, gente, quem investiu na Bolsa? Olha a valorização. Estamos em 39 mil pontos, ou seja, 4 vezes mais. do que o índice de 2012. Um número extremamente favorável e claro. Oscilou, durante alguns períodos, dentre eles, na pandemia, em que houve uma queda bastante significativa. Ele estava contado a 23 mil pontos. Depois, ele teve uma queda para praticamente 17. Foi quando ele começou a retomar o crescimento. E, dali em diante, realmente passou a subir constantemente. Então, para quem investe na Bolsa de Valores, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas, claro, quem investe há mais tempo está ganhando dinheiro. Isso é um índice acumulado. Tem empresas que se sobressairam e tem empresas também que perderam valor de mercado durante esse período. A gente não pode generalizar e dizer que todas as empresas ganharam valor. Não, na média, a composição das empresas ganhou valor, mas não são todas que ganharam valor e nem sim todas também que perderam. Então, tem que acompanhar os detalhes, claro, das ações. E se você tiver interesse em investir na Bolsa, eu recomendo aprender um pouco mais e conhecer mais sobre os ativos da Bolsa de Valores do Japão, que, nesse momento, segue bastante valorizada. E, agora, a gente vai falar de um assunto sério. Mais um daqueles assuntos que a gente não gosta de falar, mas a gente tem a obrigação de falar. Isso porque, primeiro, que o nosso noticiário é focado na comunidade brasileira no Japão. Então, a gente teve até um comentário no vídeo passado porque a gente não divulga os nomes de criminosos japoneses que estão, no caso, cometendo alguns crimes, ainda que tenha co-participação de brasileiros. A verdade é que isso pouco interessa para a comunidade brasileira. Por mais que os nomes tenham que ser expostos e, nas notícias, nas publicações, eles já estão lá, o que interessa para a nossa comunidade são os nomes dos brasileiros. A gente quer saber quem está envolvido com esses problemas, quem é suspeito de algo, justamente porque pode estar no nosso ciclo próximo de amizades ou conhecidos ou mesmo familiares. Portanto, entendam também o porquê que a notícia tem um foco específico porque esse material é em português. É para vocês que falam português. Então, a gente trabalha com as informações e, sim, são recortes que trazem realmente informações que são pertinentes para a comunidade brasileira e não para a japonesa que não nos assiste e já recebe as informações da NHK, já recebe as informações da ANN e de muitos outros noticiários pelo Japão. Então, vamos lá. Um desses suspeitos pela morte de um adolescente em Lago do Japão, Lago Ramana, em Kosai, na província de Shizoka, quem um adolescente foi ali encontrado morto, já afogado depois de alguns dias, e um brasileiro está sendo aí acusado de ter participado desse crime. Brasileiro, Neo Horiuchi. Por enquanto, essas são as informações que estão sendo divulgadas já pela imprensa japonesa e, claro, que as investigações estão acontecendo. Por enquanto, não há nenhum tipo de afirmação que o Neo participou deste crime, mas, segundo a polícia e também agora a fontes confiáveis, existe uma possibilidade, sim, de que ele possa ter se envolvido nesse crime. E, se for comprovado, que sim, além da gente trazer aqui, vai ficar nota de repúdio. Claro, porque, mais uma vez, um crime que foi um crime terrível, que repercute em todo o Japão, esse é um crime que, sim, pessoal, está repercutindo na televisão, em vários locais do Japão, e pode ter, no caso, brasileiro envolvido. Então, a gente falou do roubo, no vídeo anterior, da relojoaria que aconteceu na cidade de Kofi, Amanashi Ken, que o brasileiro foi o recrutador mandante, e outro brasileiro era um dos recrutados e acabou sendo condenado a seis anos de cadeia. Agora, a gente tem esse crime bárbaro, recente, que aconteceu. O adolescente foi encontrado morto num lago, afogado, e agora a gente precisa entender mais informações sobre o que aconteceu. Então, vamos acompanhando aí, porque, claro, que a situação é extremamente preocupante nesse momento. E, falando em situação preocupante, a gente teve uma ameaça de terrorismo no Parque da Sanrio, por Holanda, que aconteceu nesse dia 24 de fevereiro, mais conhecido como hoje. O e-mail foi enviado para a direção do parque, avisando que havia um objeto perigoso que estava ali, no interior do parque, e, consequentemente, seria um eventual explosivo. E, por esse motivo, a organização do parque, junto com a orientação da Polícia Metropolitana de Tóquio, decidiu, claro, suspender as atividades por hoje. E isso não foi avisado com antecedência, porque, claro, o e-mail foi enviado recentemente. Então, é uma situação complicada, mais uma para a lista de problemas que acontecem no Japão, e teve um parque de diversões, não foi a Disneylândia, não foi o Estúdio Universal, mas foi um parque da Sanrio que também tem a sua relevância. E não vamos deixar de mencionar, hoje, sobre dois terremotos que aconteceram, um de magnitude 4.2, fora da costa da prefeitura de Miag, que chegou a afetar a região de Miag e Iuatequim, com magnitude máxima intensidade 2, magnitude do terremoto 4.2, e também outro terremoto de magnitude 5.1, já mais distante da costa de Sanrico, que acabou afetando a região de Iuatequim também, e de Miagquim. Ou seja, mais uma vez, as duas regiões estão com bastante instabilidade sísmica, que pode estar relacionada a falhas geológicas adormecidas, assim como em Ishikawa, que aconteceu no começo de 2020. E lembrem-se, o Japão oferece apoio para aqueles que estão afetados pelo terremoto, por tipos de terremoto que vem acontecendo no Japão, e por conta da alta demanda, a gente tem aí site para acesso, que é o suporte.shkau.jp, e também linhas telefônicas com intérpretes que falam português, inclusive o número aqui abaixo para vocês, na província de Toyama, a gente tem esse número aqui, na província de Nígata, também é possível consultar, e outros serviços também na província de Fuku. Então, não deixem de consultar esses serviços, caso seja de necessidade para vocês. Precisa anotar com calma? Não tem problema, pausa o vídeo, volta um pouquinho, anota o número, e liga para lá. Combinado? Então, mais informações aqui para vocês, para quem está procurando emprego no Japão, com opções de custo zero. Isso mesmo, não paga nada nem no Brasil, e nem no Japão. Para mandar a mensagem, é muito simples, DD11-930-3001-01, coloque mais 55 na frente, se você estiver no Brasil, principalmente se estiver entre mão, vem falar com a gente, a gente tem as melhores oportunidades de emprego, assinadas embaixo aqui por mim, realmente algo que você pode confiar, e há quatro anos, o serviço de ponta do mercado, as melhores avaliações feitas na internet. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, gostou do conteúdo? E não clicou no like ainda? Já deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão, não perca nenhuma novidade, que acontece no país. Tchau, tchau.